o teste da fonte de 12 volts 15 ampere primeira coisa olha o seletor de rede tem uma chavinha aqui dentro as posições 110 e 220 a gente faz o teste aqui voltado para 220 então ela está virada para o lado direito caso preciso no local passar por 110 vai na chavinha seletora aqui dentro e gira ela toda para a esquerda certo no caso aqui ela está em 220 vamos fazer a entrada de energia aqui seria os dois primeiros bornes os dois primeiros bornes são a entrada de energia terceiro bornes seria o aterramento e aqui seriam as tensões de saída dois negativos e dois positivos e na lateral o tripote de regulagem de tensão a gente vai mostrar no vídeo como funciona vamos entrar aqui com a entrada de energia os dois primeiros bornes vamos fazer a ligação dele na tomada ligou a energia você vai ver pelo sinal aqui que já vai ligar um led então a fonte ela já está energizada agora a gente vai fazer as medições na saída com o multímetro na escala de tensão contínua vamos pegar o primeiro ponto negativo com o positivo está dando ali 11,8 volts segundo ponto negativo com o segundo positivo 11.12 volts aqui então a saída está dando ali 11,8 volts está dando ali 11,9 volts aqui elas estão OK está dando ali 11,9 volts então a gente vai ter um paradigma que Mana El archives que não vão pegar todos os dois, que lembrou o segundo ponto negativo com o segundo em